O que é o prédio? Nossa, irmão, são as únicas palavras que você consegue dizer na cidade. O que é isso? Uau! Uau! Que incrível, cara. É um pequeno mapa. Olha o Rio. Aluno. London Tower. Olha, porters. Todos os prédios da prefeitura. City of London, aeroporto. Monument. Não sei o que é, talvez seja essa nova parte da cidade. Monument. Saint Catherine's Dock. Butler's Wharf. Monder's Sway Station. Olha só que legal, gente. Um mapa em 3D. Uau! Amei. Muito incrível. Muito massa. Tchau.